Com vocês, Pizerra da Silva. Antes, aqueles morros não tinham nomes Sobra lá o elemento homem Fazendo barra com batuque e feitinha Nasceu mangueira, salgueiro, São Carlos e Cachoeirinho Nasceu mangueira, salgueiro, São Carlos e Cachoeirinho Andaraí, caixa d'água, congonha, lemão e forel Morro do macaco em Vila Isabel Matristo, Iti, Cruzeiro, Queirozê, Nuru Jacarezinho, Turano, Sossego e o Morro Azul Jacarezinho, Turano, Sossego e o Morro Azul É, mas não vejo um barro Nasceu cantagalo, pavão, pavãozinho O morro da guarda e macete o sobrinho Tabajaras, providência, Santa Marta e Serrinha Morro do Pinto, Sampaio, Dendê e a querida Rocinha Sim, boa gente Morro do Pinto, Sampaio, Dendê e a Dendê e da Rocinha Ainda tem o Morro do Cacho e o Murato do Boi Como tem boa gente Atalaia, Martins, Morro do Oriente Holofote, papagaio, todo e do outro lado Areia grossa, cavalão, São Lourenço e o Morro do Estado Areia grossa, cavalão, São Lourenço e o Morro do Estado É, veja bem que nasceu também Sacopan, Catacumba e Urdigal Morro da favela por trás da central Eu sou muito bem chegado nele, não posso negar Gosto de todos, mas o Cantagalo é que é meu lugar Gosto de todos, mas o Cantagalo é que é meu lugar Mas antes, antes, aqueles morros não tinham nomes Foi pra lá o elemento homem Fazendo barraco, batuque e festinha Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeiro Andaraê, Caixa d'água, Congonha, Lemão e Borel Morro do Macaco e Vila Isabel Matristo e Tico, Cruzeiro, Queirozeno, Urubu Jacarezinho, Turano, Sossego e o Morro Azul Jacarezinho, Turano, Sossego e o Morro Azul É, mas no mesmo embalo nasceu Cantagalo, Pavão, Pavãozinho O Morro da Guarda e Macedo Sobrinho Tabajaras, Providência, Santa Marta e Serlinha Morro do Pinto, Sampaio, Dendeia, Querida Rocinha Morro do Pinto, Sampaio, Dendeia, Querida Rocinha Morro do Pinto, Sampaio, Dendeia, Querida Rocinha O que é isso? 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 Eu sou o amor e a esperança O telefone Estou com o novo amente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda estava muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Pois só ela me entende, me acorde na queda ou na ascensão Ela é a paz na minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a great time Eu sou a great time Here's to a great time in Pantanal Eu sou a great time in Pantanal E não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena E, eu sou a great time in Pantanal E, eu sou a great time in Pantanal Aplausos